Em Bebedouro foi retirado da ordem do dia o projeto de decreto que recomenda a aprovação das contas da Prefeitura de 2014. O cancelamento da votação foi solicitado para que a Casa receba o relatório do Tribunal de Contas do Estado sobre os dados apresentados pelo Executivo. Há dúvidas quanto às dívidas do Instituto de Previdência dos Servidores.